A Flor do Mar Jerical Só para não dar a saber Os seus segredos ao outro Olhe na flor, vem cá, meu amor O Mar Jerical é sono O Mar Jerical é sono Quem tem sono vai dormir no verde limão O Mar Jerical Tenho sono e não durmo Tenho sono e não durmo Por causa de resistir pelo corredor Já fala o amor A Flor do Mar Jerical A Flor do Mar Jerical Quem não puder apanhar Vira-te ao meu peito O amor perfeito Em noite de São João Em noite de São João A branca luz do luar A querer só não no meu coração Nenhuma flor se compara Nenhuma flor se compara A Flor do Mar Jerical 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 Se eu nasci para ser tua O que é de fazer agora Ai ai ao Tirana Ai ai ao Tirana Oh, tirana, saudade, onde tu foste nascer Oh, foste nascer, oh, foste nascer Onde não há saudade, não pode haver bem-querer Oh, é bem-querer, oh, é bem-querer A tirana já morreu, já o rio já se enterrou Oh, já se enterrou, oh, já se enterrou Já lá vai pelo mar fora, vem a tirana, mas tu